Na roda de samba, eu vi meu futuro, em cima do muro, fiquei Ao som do bandeiro, partido maneiro, na roda de samba, sambei E assim pelo samba me apaixonei, e assim pelo samba me apaixonei Na roda, na roda de samba, eu vi meu futuro, em cima do muro, fiquei Ao som do bandeiro, partido maneiro, na roda de samba, sambei E assim pelo samba me apaixonei, e assim pelo samba me apaixonei Me encantei quando eu vi o malandro, o samba miudinho, camisa de seda e calça de linho Tipo velha guarda no pêmo cacim Viajei quando eu vi a morena do corpo de mola, sambando gostoso, mas como rebola Ao som do bandeiro, partido maneiro, na roda de samba, sambei E assim pelo samba me apaixonei, e assim pelo samba me apaixonei Tem bandeiro, cavaco, dan-tan, surdo e violão, e a rapaziada cantando O refrão vem na palma da mão, que o samba esquenta, dá certo Quem entra na roda de samba, esquece da hora, deixando a tristeza do lado de fora E só vai embora se o samba acabar, acabar nada Ao som do bandeiro, partido maneiro, na roda de samba, sambei E assim pelo samba me apaixonei, e assim pelo samba me apaixonei Na roda, partido maneiro, eu vi meu futuro, e assim pelo samba me apaixonei Ao som do bandeiro, partido maneiro, na roda de samba, sambei E assim pelo samba me apaixonei, e assim pelo samba me apaixonei Me encantei quando eu vi o malandro samba, miútil, camisa de seda e calça de linho Tipo velha guarda no pé, moca assim, é Viajei quando eu vi a loirinha do corpo de mola, sambando gostoso, mas como não é bola Quem dera se ela olhasse pra mim Ao som do bandeiro, partido maneiro, e assim pelo samba me apaixonei, e assim pelo samba me apaixonei Tem pandeiro, cavaco, dançando e violão, e a rapaziada cantando o refrão Vem na palma da mão que é pro samba esquentar Tá bonito Quem entra na roda de samba se esquece da hora, deixando a tristeza do lado de fora Que só vai embora se o samba acabar Ao som do bandeiro, ao som do bandeiro, e assim pelo samba me apaixonei, e assim pelo samba me apaixonei Eu me apaixonei, e assim pelo samba me apaixonei, e assim pelo samba me apaixonei Vem, gente Iiii Beleza 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 Beleza